A ANA publicou uma resolução que decreta escassez hídrica aqui na bacia do Rio Grande. E a situação, dá pra ver, é extremamente crítica. Esta área já foi considerada por décadas o Mar de Minas. Hoje, dá pra ver claramente que se transformou no Mar de Lamas. Esse local que eu estou tinha um nível superior a 10 metros de água. E agora nós estamos vendo aqui só lama. Com isso, Furnas, que deveria gerar milhares de empregos em atividades turísticas, em piscicultura, hoje não gera praticamente mais nada. Já estive em Brasília, no Ministério das Minas e Energia, com todas as entidades envolvidas nessa questão e vamos continuar cobrando. Minas não pode ser a única responsável, a única que vai pagar por essa crise. Mas não pode pagar a conta sozinha. Opa, 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 opa. Não pode pagar a conta sozinha. Não pode. E esse povo que já perdeu muito. Olha que situação. Meu Deus do céu. Que triste isso aí. Olha, muitos pessoal que vivem ali do lado ali, todos quebraram ranchos, restaurantes. Uma loucura, uma loucura. O Sander Kelsen está ao vivo comigo. Tem mais informações dessa área, Sander? Pois é, Ademir Santos, a gente traz aqui as informações do nível da represa de Furnas. Segundo as informações aqui da ONS, Furnas está com 36,87% do nível da represa. Ou seja, é muito baixo para essa época do ano, viu, Ademir? Com razão, o pessoal reclamar. Agora, eu trago também uma informação de última hora, lá de Brasília, que ganharam aí coro às críticas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aqui de Minas Gerais. A decisão aí do governo federal de priorizar o uso dos reservatórios de um grupo de grandes hidrelétricas para garantir a geração de energia diante aí da crise hídrica. Em Minas, o rebaixamento na barragem da usina de Furnas, que fica aí no Rio Grande, entre lá os municípios de São José da Barra e também São João Batista do Glória, levou o nível da água aquém da cota mínima de 762 metros do reservatório, ameaçando então os usos desse lago importante para o abastecimento no turismo e também na piscicultura. Então, Ademir, além do governo estadual, há uma discussão atualmente lá no governo federal para se comprometer com o nível, pelo menos o nível mínimo, né, da água do reservatório da usina aqui em Minas Gerais. Ou seja, todo mundo lutando, principalmente a população que mora às margens da represa, para garantir pelo menos essa cota mínima. Mas, Ademir, a realidade, como mostrou ali o governador, é crítica, é crítica e difícil, viu?